A paz do Senhor meus irmãos, amém, livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23. Quem encontrou diga amém. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 23, versos 11 e 12. Depois dele vinha Samar, filho de Ajé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas e o povo fugia dos filisteus, Samar pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, repita comigo, o defendeu, o defendeu e matou os filisteus e o Senhor efetuou grande livramento, amém? Se nós formos olhar para a história dos valentes de Davi, para a história de Davi, Davi já era um homem ambientado nas batalhas, a maioria, a grande maioria das batalhas que Davi enfrentou, dos combates que ele enfrentou, ele não enfrentou sozinho, ele tinha pessoas ao lado dele, pessoas capazes, pessoas valentes, pessoas poderosas. E se nós formos olhar para a história desses homens, nós vamos ver que todos eles, que todos esses homens, eles eram conhecidos naquela época por serem homens corajosos, homens valentes, homens tarimbados na guerra, na batalha, eram homens que eles não tinham medo de entrar em uma batalha, de perder a própria vida para defender o rei e defender o reino, o povo de Israel. Então, esses homens, eles tinham uma característica interessante, apesar deles serem valentes, apesar deles serem corajosos, apesar deles serem fortes, apesar deles serem poderosos, eles eram leais. Meu irmão, minha irmã, não adianta você ser talentoso, não adianta você ser talentosa, não adianta você ser corajoso, não adianta você ser corajosa se você não for leal, se você não for fiel, se você não tiver em sua vida a fidelidade. Então, essa era uma das características desses homens que seguiam a Davi. E esses homens eram mais ou menos 30 homens, na verdade eram mais, mas os que se destacavam, eram 30 homens e desses 30, tinham 3 que eles eram destaque. Esses 3 homens, eles se sobressaíam dos outros. E por que, pastor, que esses homens se sobressaíam? Porque eles não tinham medo de arriscar. Às vezes, irmãos, nós perdemos coisas, nós perdemos bênçãos, nós perdemos batalhas nas nossas vidas, simplesmente porque temos medo de arriscar, temos medo de enfrentar, temos medo de empreender. E esses homens não tinham esse medo. Eles não tinham. E um dia, Davi estava lá na sua fortaleza, e ele fala o seguinte, olha, eu estou com vontade de beber uma água lá do poço de Betel. Só, irmãos, que lá no poço de Betel estavam os filisteus, acampados em volta do poço de Betel. Três deles foram lá, o rei está com vontade de beber a água do poço de Betel. Beleza. Saíram à noite, entraram no meio do acampamento dos filisteus, pegaram a água do poço e levaram para Davi. Não tinham medo de arriscar. Só que a nossa geração é uma geração fraca, infelizmente, irmãos. O povo tem medo. Qualquer coisinha abala. Qualquer ventinho, eu não vou dar conta. Qualquer coisinha está aqui, pastor, ora por mim, pastor, porque eu estou levantando um vento, uma tempestade contra a minha vida, contra a minha casa. Esses homens não tinham isso. É desafio? É guerra? Então eu estou pronto. Pode contar comigo? Nós estamos vivendo a era do tamo junto, mas na hora que precisa, cadê? Na hora que realmente precisa, onde está o tamo junto? Na hora que você precisa, na hora que você não precisa, está todo mundo dizendo para você, eu estou aqui. Se você precisar de mim, eu estou aqui. Mas se você precisa de mim, não é aqui, é aí onde você está. Então, nós estamos tendo uma época de pessoas que estão postando status de campeão, mas na verdade a vida é uma vida de covarde. Nas redes sociais, status de campeão, na vida real, derrotado, fracassado. Temer porque tem medo, porque tem medo, porque não enfrenta suas batalhas, porque não confia naquele que nunca perdeu uma guerra. Temer porque, nós cantamos agora, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. E aí, é só aqui, é só no dia de domingo, e amanhã quando o leão se levantar, e amanhã quando o urso se levantar. Esses valentes de Davi, eles não tinham medo, um deles, pega uma lança, com uma lança, ele mata oitocentos homens. E a Bíblia diz que é de uma vez. Eu ainda não entendi direito, mas a Bíblia está dizendo. Abra comigo aí, 2 Samuel capítulo 23. Eu acho que estava tudo enfileirado, sabe? Ele jogou e a lança passou, os oitocentos assim. Só pode, porque é de um golpe só matar oitocentos. Verso 8, capítulo 23, 2 Samuel, verso 8. Esse era o que mais destacava. Josebe Bacebete, só o nome dele já matava um. Filho de Takemone, o principal de três. Este branil a sua lança contra oitocentos homens e os matou de uma vez só. Valente, irmão. Não tenho medo de nada. Pode vir. É guerra, Satanás, que você quer? Então vem, peita em mim. Eu dou conta. Esse era o dos principais, Josebe Bacebete. Mas tinha outro. Eleazar. Eleazar, pastor Edgar. Ele lutou tanto com a espada, que a Bíblia diz que a mão dele adormeceu e a espada colou na mão. Você acha que a sua luta está grande? A espada já colou na sua mão, irmão? Então espera. Espera. Mas aí entra o Samar, que é o personagem, o protagonista do texto que nós lemos, né? O Samar, ele está vivendo bem, obrigado, na sua terra, com o seu povo. E lá a Bíblia diz que tinha uma plantação de lentilhas. Irmão, se nós formos olhar para a agricultura de Israel, nós vamos ver que lentilha está bem abaixo. Lentilhas, ele estava abaixo da uva, abaixo da azeitona, abaixo do trigo. Era algo sem valor, pastor. Não era algo assim, não era uma plantação, ó, é uma plantação de soja. Não, não. Era uma plantaçãozinha. Vamos colocar assim um leguminoso bem fraco? Bem fraco? Giló. Mas o senhor já viu uma plantação de giló do tamanho de uma plantação de soja? Só para os irmãos entenderem. Não era algo que valia tanto, irmãos. Feijão andu, o pastor Edilson está falando. Não era algo que valia tanto, irmãos. Mas ele olha para os seus amigos, para os seus vizinhos e vê todos eles fugindo. Ele sozinho se coloca no meio da plantação e defende aquele lugar. Eu fico muito triste, irmãos, quando eu vejo algumas pessoas, pastores, falar assim, ah, começar a colocar apelido nas coisas, né? Fala assim, tem ali um golzinho daquele quadrado, né? Caindo nos pedaços, você bota, ah, o meu cacarequim, né? Ah, aqui é o meu pé duro. Irmãos, é, mas é seu. Foi isso que Deus te deu. Olha, o grande problema dessa geração é porque todo mundo só quer, se for de hiper commander para cima. Entendeu? O pessoal só quer de Land Rover para cima. Não, irmãos. Entenda. O que Deus te deu é seu. É uma bênção. Pode ser um campo de lentilha, mas é seu. Entre e defenda. Muitas das vezes, ah, pastor, a minha família é muito problemática, mas foi ela que Deus te deu. Não desista dela. Oh, pastor, é porque o senhor não conhece a minha mulher. Foi ela que Deus te deu, irmão. Defende ela. A pior coisa que tem é ver a esposa falando mal do marido. O marido falando mal da esposa. O pai falando mal do filho. Um dia uma mãe, o filho, grandão, assim, mais ou menos do tamanho do Diego, para cima, estava querendo usar droga. E a mãe chegou e abraçou ele. Você não vai, você não vai. E o povo começou a chegar achando que era o rapaz que estava assaltando a senhorinha, né? E ela falou, não, você não vai, você não vai. E ela falou, me solta, me solta. E ela segurou ele, pastor Cleber. Segurou ele. E aí, quando as pessoas chegaram para tentar apartar, ele falou assim, é meu filho. É meu filho. É drogado? É, mas é meu filho. Defenda o que Deus te deu. Sabe por quê? Porque na hora que você estiver lá na vitória, aqueles que fugiram, aqueles que abandonaram, aqueles que te deixaram para trás. Você, não, eles não vão chegar a viver a plenitude da bênção de Deus. Samar pulou no meio do campo de lentilhas. E era uma tropa de filisteus. Não era só um filisteu. Todos fugiram, mas ele não fugiu. E eu lembrei de mamãe, quando eu estava estudando esse texto. Quando eu falava assim, mamãe, eu quero ir pular quadrilha. Todo mundo da sala vai. Eu falava assim, você não é todo mundo. Samar sabia que ele não era todo mundo. Samar sabia que ele não era todo mundo. E ele sabia quem estava com ele. Olha, irmãos, a mão do homem pode até se afastar de querer te ajudar. O homem pode até te abandonar, pode até fugir. Mas se Deus estiver com você, você não perde batalha. Por mais que o ambiente te diga que você não vai vencer. Se nós formos olhar o texto, nós vamos ver que Samar era um cara louco. Como que um homem vai enfrentar uma tropa de mais ou menos 600 homens sozinho? Todos fugiram, ele não. E nós não vamos ver aqui, pastorezinha. O Samar reclamando. Ah, me abandonaram. Ah, o povo me abandonou. Eu fiquei sozinho na peleja. Não, não vamos ver. Sabe por quê? Porque ele sabia que a presença de Deus era maior na vida dele. Ele sabia que ele e Deus era a maioria. Ele e Deus era a maioria. Meu irmão, não perca essa fé. Não perca a determinação. Não perca a coragem. Seja corajoso, mas seja leal. Seja valente, mas seja leal. Seja poderoso, mas seja leal. A Deus. Ele não te abandona. Teu pai, tua mãe, pode te abandonar. Mas ele não. Ele não te abandona. E nós vamos olhar que essas pessoas que chegaram a Davi. Davi estava na caverna de Adulão. Adulão significa justiça do povo. E eu gostaria muito de saber, eu já tentei aqui, né, olhando o texto, entender como que esses homens sabiam que Davi estava escondido na caverna de Adulão. Eu acho que não era mais escondido, né, porque estava todo mundo sabendo. Menos os filisteus, menos o povo, o povo do rei Saúl. E eles sabiam que Davi estava escondendo lá na caverna de Adulão. Muitas das vezes, nós também nos escondemos em cavernas. Nós também ficamos escondidos porque a batalha lá é tão grande, pastor, que é melhor ficar escondido. Né? Agora eu quero falar uma coisa pra você. Não menospreze quem está na caverna. Porque quem está na caverna pode se tornar rei. Quem está na caverna pode se tornar rei. Aquelas pessoas chegaram a Davi. E a Bíblia diz que eram pessoas endividadas. Pessoas que viviam à margem da sociedade. Eram pessoas marginalizadas. Eram pessoas fracassadas, derrotadas. Mas quando elas chegam na caverna, Davi olha pra elas, pastor Kleber, e vê ela valente. E vê ela um soldado. E vê ela um poderoso. E vê ela um vitorioso. Não importa se você está na caverna. O que importa é o que o rei está vindo a teu respeito. Ele não vê você como derrotado. Você pode até ter entrado na caverna como derrotado. Mas você vai sair como valente. Você vai sair como vitorioso. Você vai sair como poderoso. Porque o Deus da presença é que faz isso com você. Pra que eu vou temer? Se o Deus que nunca perdeu batalha está comigo. Ele não conhece o que é derrota, irmãos. Ele nunca perdeu uma batalha. Nenhuma. Nenhuma guerra ele perdeu. Então eu vou temer pra quê? Porque se eu faço parte do exército do grande general. Pra que que eu vou temer? A palavra de Deus pra mim e pra você essa noite. Defenda o que Deus te deu. Pastor, é pouco. Defenda. Pastor, é só uma hortinha de lentilha. Defenda. Pastor, é só uns pezinhos de feijão andu. Defenda. Defenda. É pouco, mas é seu. Aí tem uns que falam assim. Mas é feio demais, pastor. Igual. Fim de coruja. Mas é meu. Pastor Hermes conta uma história. Que a coruja fez uma... Um acordo com a raposa. Falou o seguinte. Olha, você pode comer todos os filhotes aí que você quiser. Mas não come dos meus não. Pra não... A gente não ter problema. E a raposa... Beleza. Mas como que eu vou saber que é os seus filhotes? São os mais bonitos que você vê aí. Tá bom. Tá bom. Na primeira toca de coruja que a raposa chega, ela... Feio demais, irmão. Quem já viu um fiote de coruja? É horrível. Só tem olho. E a coruja chega. Mas dona raposa, você comeu meus filhotes? Pai, não. Eu só comi uns bichinhos feios que tinha ali. Mas não. Mas é meu. É meu. Eu vejo ele lindo. Irmãos, aprenda a usar a ideologia de gênero a seu favor. Que isso, pastor? É. Tá andando num ninho em pé duro? Tá andando num ninho em pé duro? Fala assim, isso aí não é uno não. Isso é um Corolla, hein? Ele tem cara de uno. Mas é um Corolla. Irmão, golzinho quadrado. Não, Corolla, cross. Isso é fé, irmão. Isso é fé. O grande problema é porque a gente fica olhando as coisas e só leva para o lado ruim. Não, usa a seu favor. Usa a fé. Usa a fé. Você acha que Samar, quando ele chega naquele terreno que ele olha e vê aquela multidão de filisteus, o que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo? Tá ficando louco, pastor. Ele olha para a multidão. Irmãos, é a mesma coisa. Eu sozinho e falo assim, vem, você estude aí. Pode vir para a briga. Eu sou louco ou eu não sou? Essa é a graça de ser crente e servir a Deus. O que para os outros é loucura, para nós é fé. E essa fé move montanhas, muda situações, vira circunstâncias ao nosso favor. Não desista do que Deus te deu. É pouco, mas é seu. É feio, mas é seu. É pequeno, mas é seu. Quantos Samar tem aqui nessa noite? Quantos Samar tem aqui nessa noite? Quantos lutariam, enfrentariam a sua vida em favor da sua família? Quantos aqui? Eu quero que você... Eu não sei qual é o dilema que você está enfrentando. Eu não sei qual é o gigante que está à sua frente. Eu não sei qual é o exército de filisteu que chegou para te afrontar. Se é na tua família, se é na tua área sentimental, se é na tua área conjugal, se é na tua área financeira. Eu não sei. Mas se você é Samar, eu quero chamar você aqui à frente. Se você se dispor a lutar, como o Samar fez. Ele se dispôs a ser um valente, a ser um vencedor. Se você se dispor, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. E vamos dizer para você, você não está sozinho. Samar venceu uma guerra sozinho, só ele e Deus. Você tem a mim, você tem o irmão, você tem a irmã, você tem essa equipe de obreiros que vai te ajudar nessa guerra. Aleluia! 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 Obrigado.